Falar pra vocês que eu vou colocar vídeo no canal ensinando a fazer essa linda grutinha, ó, de tecido e cimento. Aqui tem a janelinha, foi feito de palito de dente. Coloquei uma cortina, a casinha por dentro. Aqui vai sair água, ó, vai sair água que eu vou colocar, uma fonte. Aqui também vai sair água e aqui um balancinho. Então, meus amores, vai ter vídeo no canal ensinando a fazer essa linda grutinha. Então, meus amores, hoje eu vou ensinar pra vocês, além de ensinar a fazer artesanato, eu vou ensinar pra vocês como hidratar a sua pele e esfoliar contra ruga. A tua aparência de jovem, a tua pele vai ganhar vida de novo. É o azeite de oliva extra virgem, o royal, que se fala royal, e creme dental. Pode ser o creme dental, sendo branco, qualquer um. Então, vou mostrar pra vocês esse hidratante poderoso contra ruga. Maravilhoso, já usei uma vez e sempre tô usando. Minha pele melhorou 99%. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou colocar um pouco de creme dental dentro dessa vasilhinha. Dessa maravilhosa vasilhinha. Põe um pouquinho de creme dental. Tampa o creme dental pra não secar. Um pouco de royal. Pode ser quase cheia a tampinha. Uma tampinha de azeite de oliva. Pode ser a tampinha cheia. Usa na medida. Lembrando vocês, meus amores, que o azeite de oliva deve ser extra virgem. Aí, meus amores, o que acontece? Vocês vão mexer o produto até virar um creme. Ó, até virar um creme. Se é muito azeite, você vai ter que acrescentar mais um pouquinho de creme dental. Mais um pouquinho de creme dental, que eu quero que fique igual um creme branco. Aí, fica igualzinho um creme branco. Bem bom. Um pouquinho mais de porroial. Você pode acrescentar uma tampinha cheia na primeira vez. É a primeira vez que eu não enchi. Ó. Aí vai virar um creme branco. Ó. Isso aqui hidrata a pele, esfolia e ajuda no combate às rugas. Vai melhorando conforme você vai fazendo. Ó. Lembrando vocês que virou um creme. Maravilhoso. Olha. Virou um creme. Aí, o que eu vou fazer agora? Não precisa lavar a pele, viu? Pode colocar na pele do jeito que você tá. Então, vamos lá. Nós vamos começar a usar, né, meus amores? Vou levantar o celular pra começar a passar. A gente vai passar o creme no rosto, ó. Virou um creme. E é ótimo com a ruga. Não combate às rugas. Primeiro você passa em cima, fazendo assim, ó. Aí. Passou aqui em cima. Começa embaixo. Eu já usei uma vez já. Não fez mal a pele. Contraram. Fez, foi bem. Passar na área do olho. Vai esfoliar. Gente, é impressionante como vira um creme maravilhoso. O azeite, ele hidrata a pele. Ele entra no profundo da pele. E o creme dental ajuda a limpar. E o royal, que chama por royal, ajuda a esfoliar a pele e tirar a mancha. Então, é um produto poderoso, né? Eu quis fazer algo para mim. Falei, aí o que eu faço nessa quarentena? Tô com a pele muito, muito assim, budiada, fraca. Então, o que eu vou fazer? Aí, eu preferi, assim, pensar, né? Uns falam assim, ah, o creme dental é bom para a pele. Outros falam assim, o azeite de oliva é bom para a pele. E o royal é bom para a pele? Eu falei, vou unir os três. Aí, vou resolver a situação. Resolver o problema. O problema, eu não sei falar muito. Minha voz não dá. Eu sou bem, assim, pessoa da roça. Sabe? Caipira, a gente fala. Eu sou caipira. Ah, não é caipira demais. Eu não. É assim. Tu põe o R no final. O R ou o L, não sei. O que eu põe no final. Só sei que, acho que, nós sempre, pensa que nós estamos falando certo e nós estamos falando errado. Então, meus amores, ó. Não esquece da massagem. Uma rica massagem, ó. Fazendo assim, ó. Circulando. Subindo para cima. E circulando. Subindo para cima. Circulando. Aí, essa massagem é muito boa. Ó. Vocês viram que virou um creme. Se ficar amarelinho, vocês não esquecem de colocar mais um pouquinho de creme dental. Mais um pouquinho de royal. Porque o creme tem que ficar branco. Sabe? Não aquele branco, branco puro. Mas ficar branco. Então, o melhor é usar uma colher de azeite. Porque eu usei uma tampinha inteira, né? E o azeite, ele tem uma cor forte. Gente, realmente. Hidrata mesmo. Não esquece de passar no pescoço. Viu? No colo. Que aqui é um lugar que enruga aqui. E mancha. Então, você quer crariar o colo também. Para minha irmã aí, que aqui é bem vermelhinho nela. Isso é ótimo. Faça o que eu estou fazendo. Você vai ficar linda, maravilhosa. Com o produto que você tem em casa. Passa aqui atrás, nas rugas do pescoço. Não esquece de arricamassar. De baixo para cima. Ó. Levanta o astral. Da pele. As mulheres de 30 anos. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. Esse produto é para vocês. Especialmente para vocês. Ao contrário. Especialmente para nós todos. Né? Então, vamos embora levantar a pele. Massagem poderosa para levantar. Vamos embora. Nesses tempos difíceis, vamos nos cuidar. Para quando nós sair, nós estarmos lindas, maravilhosas. Aí o pessoal fala, o que que aconteceu? Ah, eu me renovei. Então, se renove, minhas lindas, mulheres, guerreira. De baixo para cima. De baixo para cima. Vai. Perto da orelha. Um fala assim, esconde de trás da orelha. Não. Esse creme é tão forte, poderoso, que ele hidrata, que não tem mais para esconder atrás da orelha. É só levantar, só. Só levantar, ó. Porque a hora que você passa ele, ele já deixa a pele já hidratada. Então, não precisa esconder nada atrás da orelha. O creme já tira o que é para esconder. Já descarta normalmente. Eita, mulher bonita. Ora, Sueli, luz que brilha. Se cuidar. Fica linda, maravilhosa. Aí, meus amores, vamos levantar o astral. Vamos esfoliar a área do olho. Aqui. Vamos. A massagem é muito importante, gente. Ela ajuda muito. E esse creme que eu estou falando para vocês, ele rejuvenesce. Deixa a pele chove, bonita. Você, quando lavar, não passa nada. Você só vai enxaguar a pele. Deixa o azeite agir naturalmente na pele. Mais tarde, você passa o fruto. Daqui a uns minutos, que ela absorver, assim, aquela hidratação na pele, você só vai enxaguar. Aí, sabe o que você faz? Você passa água, vai lavar a pele, normal, mas não vai passar saboreito, nada. Aí, você pode passar o filtro solar. Depois de alguns minutos, uns 10 minutos, que você lavou a pele. Aí, você vai sentir a pele puxando, né? Que o produto que você enxagou só... O produto que você só enxagou, vai continuar puxando. Então, vai ser muito bom a sua pele. Muito bom mesmo. Aí, eu estava com uma machucadinha aqui do lado, né? Ardeu um pouco ontem. Primeira vez que eu usei. Aí, depois, segunda vez, já não ardeu mais. Por quê? Estava com uma espinha que eu tinha espremido. Então, eu provei do produto. Estou usando. Por isso, estou passando para vocês. Porque eu já experimentei, já gostei, senti melhora na minha pele. Sabe, essa caidinha que tem aqui, esse bigode chinês. Deu uma melhorada. Em mim mesmo, já não tinha. Acabou de vez. Eita, mulher bonita. Oi. Depois, postou umas fotos bonitas no Instagram, no Facebook. Eita, mulher. É, com a pele retinha, não tem caída, não tem levada, não tem descida. Né, pessoal? Está praninho. Então, não esquece da massagem. Sempre subindo. E circular. Ó. Lembrando vocês, já estou com o meu dedo meio durinho assim, é que eu machuquei fazendo essa gluta. Sabe, tem uns detalhes nela que não tem jeito de colocar a gluta. Eu tive que passar os dedos para ficar bonito. É um artesanato que eu fiz. Vai ter vídeo no canal ensinando a fazer. Para tirar essa ruga aqui, ó. Muito importante. E ela vai dar uma esfoliada, viu, pessoal? Por causa do forro royal. O royal vai dar uma esfoliada na pele. Isso é bom. O azeite deixa a pele bem hidratada. Sabe, o azeite é um... É poderoso contra a pele fraca, a pele ressecada. É maravilhoso, gente. Maravilhoso. E uma combinação perfeita com o creme dental. Virou um creme. E o royal. Que esfolia, né? Esse para limpar a pele. Durante o tempo que você limpa a pele. Você vai esfoliar. Porque colocou os três conteúdos juntos. Esfolia. Esfolia. Limpa. Hidrata. E deixa macia. E combate as bactérias. Da pele através do creme dental, né? Do flor que tem no creme dental. Então, isso é maravilhoso. Eu gostei bastante. E vou lavar o rosto. Meus amores. Vou lavar o rosto para ver como que fica. Você espera só um pouquinho. Meus amores. Estão ligando aqui. Já lavei. Ó. É normal que a gente que tem a pele branca. Clarinha. É normal que a gente fique vermelho. Olha, pessoal. A firmeza da minha pele. Olha. Eu tenho 40. Vou fazer em 45 anos já. Então, olha para você como é que minha pele está firme. Ó. E eu sempre invento essas coisas naturais. Dessa vez, esse produto que eu descobri. O Nils 3. Veio para ficar. Eu vou fazer sempre. Sempre. Até ficar linda, maravilhosa cada vez mais. Eu recomendo para vocês, meus amores. Deus abençoe a vida de todos vocês. Tem vários vídeos no canal. Desde já. Convido você para se inscrever no canal. Para fazer parte da nossa vida. Viu? Tem mais de mil vídeos. Você pode entrar. Assistir. Vários vídeos. Tem o dia a dia. Tem ensinando a fazer artesanato. Bolos. Muitas essas coisas. Viu? Convido vocês a participar do meu vídeo. A entrar. Se inscrever. Deixar o seu like. Deixar um comentário. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Deus que dê saúde para você. Para a sua casa. E que o mal não venha a ter poder. Ah. E também uma dica. Esse azeite aqui. Eu oro nele. Você ora no azeite. Na sua casa. Você compra um vídeo de azeite. E urge as portas da tua casa. Na hora que você urgir. Você vai orar no azeite. Sete dias. Eu fiz isso. Orei sete dias. Para tudo quanto é tipo de doença. Enfermidade. Mal. Eu orei. Até dá pouco já. Tem que encontrar outro. Aí você vai orar. E você vai ungir a porta da tua casa. As portas. E você vai pedir ao Senhor. Jesus. Não deixe a morte entrar na minha casa. Uja a minha casa. E repreende o mal. Em nome de Jesus. É o que eu fiz. E eu estou falando para vocês fazer também. Fica com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Muito obrigada pelo carinho. Eu vou orar. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. E eu vou orar. Eu vou ouar. Eu vou ouar. Eu vou orar.